Final, final e esse nunca. É um dia qualquer, daqui a pouquinho a gente grita, é campeão, decisão na UEFA Europa League. Eu, Guga Villani, tenho ao meu lado o Caio Ribeiro, a partir de agora vamos tabelar, domina, toca, não está mais comigo. É com você, ligado no FIFA, é o Arsenal contra RB Leipzig. É um momento muito aguardado por todos. A finalíssima da UEFA Europa League sempre é um espetáculo, com grandes lances e jogadas de efeito. É a segunda competição mais importante da Europa e os times devem apresentar um grande futebol hoje. Está na tela a escalação do Arsenal para o jogo. O time vem num 4-5-1 Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. Caioba, o Arsenal foi o primeiro time da Inglaterra a vencer na mesma temporada. A Copa da Liga Inglesa e a FA Cup, a Copa da Inglaterra. Foi na temporada 92-93, sob o comando do técnico escocês George Graham, alguns anos antes do Wenger assumir. Definido, escalado, o RB Leipzig está pronto para o jogo. A escolha tática é o 3-5-2, com um esquema mais tradicional, Caio. Eu gosto, desde que você tenha qualidade em um dos zagueiros, para sair com essa bola mais limpa e velocidade pelo lado do campo com os alas. Começou o F Europa League. Decisão, bola rolando. Vai puxando o ataque. Olha a chance! Segura bem, não larga, é dele. White, marcação alta, pressionando no ataque. Tierney. O Arsenal pode partir pela beira do campo, tem espaço. Atenção, cruzamento para trás. Leu bem a jogada, intercepta o passe. O Arsenal tem espaço, a ala está aberta, atenção. Cortou para dentro. Xhaka. Pode sair, bola cruzada. A bola rebate e sai pela lateral. Lá vem o Arsenal para o ataque. Por cima, atenção. Vem o perigo. Bola desviada, sai pela língua de fundo. É escanteio. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Bola batida para o gol. Para fora. A bola passa perto do Caio. A marcação estava muito próxima. E acabou atrapalhando na hora do chute. É. Bola desviada, sai pela dominção. Valeu. A dine. Investe. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. É. Eu não vou. Vai descendo o RB Leipzig para o ataque, belo drible, deu bobeira a marcação, gol, placar aberto na decisão da UEFA Europa League, dá 1 a 0 Caio. E dão um passo importante para conquistar esse título, tem jogo ainda. Tá aí o replay, passou como quis pela marcação e ele não quis nem saber, soltou um foguete para marcar um belo gol. Eu confirmo, placar 1 a 0. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. Não durou nada, o ataque já está interrompido, vamos para o jogo. Liso, passou rápido. Fantástica defesa do goleiro, que tempo de reação perfeito. Bateu curtinho, ali mesmo no canto. Feita a batida. Bem, o goleiro dá um tapa sobre o travessão, é escanteio. Escanteio é curto. Mandou para o gol. A bola muda de lado. Pegou feio. No carrinho ele faz a falta. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Revemos agora o carrinho, foi falta. Veio com força desproporcional. Cobrança curtinha. O Arsenal pode partir pela beira do campo. Tem espaço. Bateu, vai fazer. Defendeu. Sensacional, parece inalcançável. O goleiro vai buscar. Vem o escanteio curto. Calimba, zaga. Atenção, pode sair o contra-ataque. Perde a posse. Mata o contra-ataque. A defesa recomeça. Olha só para empatar. Atenção. Porta fechada. Carimba. Sensacional, Gulaxi. Não chega ao passe do Arsenal. Uma defesa corta. Vai conduzindo com a bola no pé. Pode vir. Bola para a área. O RB Leipzig gira a bola. Tenta espaçar a defesa. Olha a chance do contra-ataque. O contra-ataque avança. Olha só a batida. Isola no alto, tira o perigo. O RB Leipzig, hoje, ficou muito pouco com a bola no pé. E isso pode ser muito perigoso, mesmo à frente no placar. Na hora que você dá a bola para o adversário, eles vêm com tudo para cima. A placa indica mais dois minutos. Tem campo para jogar chance de puxar o contra-ataque. Pela ponta pode cruzar. Chega a marcação, chute bloqueado. O árbitro apita, pede a bola. 1 a 0, placar está magro até aqui. Intervalo de jogo. Final do primeiro tempo. Vitória parcial apenas no placar. E aí, Caio, dá para segurar? Como é que é? Tem que continuar jogando sério, Vilani. A vantagem não é confortável. Não dá para achar que já está ganho e relaxar agora. Começou o F Europa League. Decisão, bola rolando. Segundo tempo da final. O F Europa League. Vamos nessa. Odegaard. Xaca. Liso. Escapa da marcação. Chegou e botou ordem na casa. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. E não deu em nada o contra-ataque. Perderam. Ele vai descendo com opção. O que ele é? Sem vantagem. Volta jogada é falta. Atenção. Vem a alteração em campo. O que ele é? O que ele é? Foi uma finalização muito ruim. Não deu trabalho nenhum para o goleiro. Desarme na bola. Acaba cedendo o arremesso. O técnico resolve mexer no time. Bola retomada. Bola retomada. Posse de bola é deles. Liner. Desarmado no lance. Deu boa. Bola, bola, bola. Bola enfiada. Chegou. Defendeu. Atenção. Olha só. GOOOOOOOL!!! De voleio! Lindo chute, manda pro fundo do gol! Olha aí o replay. A finalização tinha endereço, parecia gol certo. E o goleiro conseguiu fazer um milagre. Deu mole, deu azar que a bola sobrou de novo pro adversário e acabou entrando. Mas o goleirão fez o que pôde. 1 a 1 no placar, jogo aberto. Saiu o cruzamento, lá no meio. A defesa corta o cruzamento, manda pra longe. Mandou pro gol. Pega o goleiro. Puro tempo de reação. Que elasticidade foi essa? 1 a 1! 2 a 1! 2 a 1! 2 a 1! Preferiu não cruzar ele. Toca... para trás, bola curta, tenta dali, arrepia para longe, foi na mão, jogo parado é falta, mão clara, não tem nada que reclamar, jogo parado para a substituição, de graça para o Gulaxi, Dani Olmo, Angelinho, conduz bem já no campo inimigo, trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa para tentar desempatar o jogo, pegou o goleiro, o Arsenal pode partir pela menina do campo, tem espaço, a marcação fica para trás, bateu de voleio, mandou na trave depois do toque, deixou na defesa, ela sai para escanteio, substituição, vamos ver quem sai e quem entra, preferiu a bola curta, olha só, bateu, fácil para o Gulaxi, corta e corta bem, boa leitura do lance, escapa da marcação, vai embora, pega, segue o empate, defesa fantástica, não tem mais muito tempo no relógio, está salvando o time da derrota, reta final do jogo, vem ataque do Arsenal, quer a vitória, antecipe, corta na área, recupera a posse, subiu a bandeira, impedimento bem marcado, para morrer de repente, leva um mês, Caioba, olha isso, é, agora faltou atenção na hora do passe, era só ter esperado um pouquinho mais, passe em profundidade, recebeu uma bola enfiada, tem condição, levava perigo, mas é só tiro de meta, apanhou da bola, o árbitro já olhou para o relógio, o RB Leipzig vai para o ataque, acredita na vitória, de concorrer, preciso, recupera na área de defesa, o árbitro indica mais 3 minutos de bola rolando, não chega ao passe do Marcelo, a defesa corta, sem chance para a marcação, o árbitro marca a falta para o RB Leipzig, o árbitro chega, avisa, na próxima é para cartão, não pode reclamar, Vilani, outro árbitro já teria dado cartão nesse lance, não quis nem saber, afasta o cruzamento dali, levanta os braços, o árbitro termina o jogo, teremos prorrogação, chegou a hora da onça beber água, rápido o árbitro começa a prorrogação, quero ver quem vai tomar a iniciativa, vem, escapa da marcação, eles retomam a bola, Nikolas Pepe, bate no jogador e sai, lei da vantagem, segue o Arsenal com a bola, no mano a mano, para fazer, defendeu, sobrou o rebote, gol, é do Arsenal, tem que pagar geral com a defesa, depois de tomar um gol desses no rebote, cadê a cobertura? vem substituição por aí, vitória parcial, o técnico decide renovar o fôlego do time, para garantir o placar, de olho no placar, 2 a 1, Clostermann, o RB Leipzig, gira a bola, tenta espaçar a defesa, recuperam a posse da bola, enfiada perigosa, quero ver, opa, impedimento marcado, o que é que faltou no ataque, Caio, especialista centroavante na posição, eu entendi a ironia, viu seu traíra, você está falando que eu ficava impedido direto, faltou um pouquinho de paciência, e confesso que para mim também faltava, ele vai ganhando o método, vai ganhando o campo, o que é o que é que ele, sai pela linha lateral, é arremesso, pode vir, bola cruzada, que lance, olha o empate, não passa na defesa, e por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo, entrada forte de carrinho, árbitro da falta, está aí o cartão amarelo, cartão bem aplicado, e vemos agora o carrinho, foi falta, veio com força desproporcional, o Arsenal tem espaço, a ala está aberta, atenção, apita o árbitro, o fim do primeiro tempo da prorrogação, vamos para os últimos 15 minutos, bola rolando no segundo tempo da prorrogação, se segura a segurança, eu sei que está todo mundo cansado, mas é hora da superação, vai bem e faz a defesa, André Silva, Angelinho, Leiber, o RB Leipzig, tira a bola, tenta espaçar a defesa, mas a sequência não acontece, eles acabam perdendo a bola, quero ver, cruzamento, na área, vai tentar armar o contra-ataque, cara a cara para fazer, tem perigo ainda, para colocar as duas mãos na taça, para matar o jogo no finalzinho, tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque, e a finalização da jogada foi quase uma covardia, dava até para escolher entre passar a bola ou bater direto, bola rolando, 3 a 1 no placar, dividida limpa, o Arsenal pode partir pela beira do campo, tem espaço, sensacional, o Gulaxi, se esticou todo, Preferiu a bola curtinha Bate para o gol Segura bem, não larga É dele Arbitragem a ponta Indica mais um minuto de acréscimo Vai em direção ao gol O árbitro marca a falta Para o RB Leipzig O árbitro chega Avisa, na próxima é para cartão Não pode reclamar, Vilani Outro árbitro já teria dado o cartão Nesse lance Agora sim! Acabou! Para gritar! É campeão da UF Europa League! E foi impressionante a dedicação desse grupo durante toda a competição Ninguém chega tão longe por acaso E isso explica a vibração deles em campo Não é só o título É que essa taça recompensa o esforço de cada atleta Da comissão técnica, da torcida, de todo mundo Chegou o grande momento Chegou o grande momento De disparar em direção a sua torcida De disparar em direção a sua torcida De festejar com quem apoiou o time durante toda a temporada E agora vai, eles erguem a taça da UF Europa League! Um título continental importantíssimo para a história Eles seguem com a taça da UF Europa League nas mãos Com muito orgulho, muita alegria Carregando o troféu para a galera A torcida não se contém de alegria, Vilani Assim como os caras em campo Estão mostrando a taça para o estádio inteiro Que festa legal, linda de se acompanhar O time campeão da UF Europa League faz a pose É para a foto oficial do campeonato, Caio Esse momento é muito legal, Vilani Capricha no flash, mete um sorrisão na cara